Na maior cidade do Vale do Mucuri, a semana de comemorações ao meio ambiente teve início com solenidade no Centro de Convenções, no bairro São Jacinto, entre os participantes alunos de escolas públicas. A solenidade dedicada ao Dia Mundial do Meio Ambiente foi realizada no Centro de Convenções, no bairro São Jacinto. Alunos de dez escolas públicas participaram do evento ao lado de autoridades. Houve visitação aos ambientes de reciclagem de materiais, mudas doadas pelo IEF, Museu de Bichos Empalhados da Polícia de Meio Ambiente. Os estudantes tinham na ponta da língua a lição de como proteger a ecologia. Não jogando lixo nas ruas, não cortando árvore, não provocando desmatamento. A Prefeitura investe em ações de proteção ao meio ambiente, aliada à educação ambiental, segundo o secretário. A Secretaria e o Governo Municipal acreditam muito que essas séries iniciais, esse trabalho desenvolvido, vai causar um impacto mais positivo e a gente vai conseguir um resultado melhor com relação à sustentabilidade no município. Quando a prevenção à ecologia falha, a Polícia Militar é chamada para agir contra os infratores. Alder Klaner espera que a educação das crianças surta efeito no futuro. Com certeza, essa é uma ação do Programa de Educação Ambiental da Polícia Militar, que é o PROGER. E uma dessas ações é justamente levar essas crianças a campo para que elas tenham maior contato com a natureza. No momento em que eles terão palestras diversificadas sobre recursos hídricos, fauna e flora aqui da nossa região. E a gente espera que eles sejam os multiplicadores de educação ambiental aqui na nossa região, aos familiares, pais e amigos. Pequenos gestos definem o futuro. Esse é um dos desafios da educação ambiental. Fazer com que o conhecimento que é passado aos alunos em sala de aula seja respeitado pela família ou pela sociedade. A secretária Denise diz que essa ação é trabalhada na rede municipal de ensino. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estamos dando início ao mês do meio ambiente, mas esse trabalho é feito durante todo o ano com todos os nossos alunos da rede municipal. Esse trabalho, juntamente com a secretaria muito importante, que é a do meio ambiente, que ela leva até as nossas crianças palestras, plantio, rodas de conversa de como cuidar e preservar o meio ambiente. As nossas crianças são o futuro. Elas têm que cuidar do ambiente para que tenhamos uma vida saudável, uma vida longa.